Música 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 Ai 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 Tudo bom Débora? Música Eu sou o Samins Estrutora aqui da Esquerra Vô Tudo E eu que vou contigo Você viu como chama a pessoa que soa? Música Tranquilo Jogue essa mãozinha assim que você tá relaxada Música Tá tranquila, tá tranquila, vamos que vamos. Debora, nossa missão, vamos efetuar aí o nosso salto e deu praqueros, ok? A 12 mil pés, vamos descer aí, mais ou menos 45 segundos de queda livre, ok? 15 metros por segundo, de pura alegria. Manda aquele recado final, antes do seu salto, para alguém especial, para quem não veio. Eles perderam, porque não veio e perdeu, mas vem pra cá, que a gente faz salto até com chuva aqui, beleza? Vamos que vamos, bom salto pra você e até daqui a pouco. Bora, vamos embora. Vamos que vamos, tá feliz? Tô feliz, tô medo monstro, mas tô feliz. Eu também tô feliz. E não tá isso na hora que... Pô, tá feliz! Tchau. 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 A foto é pra mim! Sorrisinho aqui pra minha câmera! Eu não consigo! Não pode abaixar seu arroz no pescoço, porque eles estão assistindo! Pode dar aquele recado aqui pra nós, ó! Gente, show de bola! Não isso é ruim pra você! Era muito bom! E quem falou que não ia, hein? Vamos aí! Recomenda! Recomendo! Pode vir à vontade! Show de bola! Obrigado! Essa é a Skydive! Corduva! Valeu! Castelo Branco, água à frente! Super! Que vamo, que vamo! Show de bola! Tchauzinho aqui pra minha câmera! Tchauzinho! Bem-vindo ao Planeta Terra! Débora! Toca aí! Show de bola! Obrigada! Tchauzinho! Muito bom! Escarefe Boituva! Show de bola! Pode vir, gente! Fotinho! Mais uma! Mais uma! Tchauzinho aqui, ó! Tchau! Obrigada! Tchau!